DJ Mandrake, 100% original Ela vem, ela vai, ela vem, ela vai Empina a bunda e ainda olha pra trás Traz a sede, dá pra ela que ela vai manusear Certa, puxa, prende, passa, joga fumaça pro ar E quando bate a onda deixa ela se envolver Bota a mão no joelho e começa a descer Desce, 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 desce piranha Descendo gostosinho na onda da maconha Desce, 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 desce piranha Desce gostosinho na onda da maconha Desce, 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 desce piranha Desce gostosinho na onda da maconha Então se solta piranha, senta só pra geral ver Então se solta piranha, senta pra geral te ver Então se solta piranha, fode pra geral te ver Então se solta piranha, fode pra geral te ver Então se solta piranha, fode pra geral te ver Então senta uma novinha, que vou lá na noite inteira Toma, toma, toma call, toma, toma a noite inteira Toma, toma, toma call, toma faz, toma canseira Toma, toma, toma call, toma, toma a noite inteira DJ Mandrake, 100% original Ela vem, ela vai, ela vem, ela vai Empina a bunda e ainda olha pra trás Traz a cerveza pra ela que ela vai manusear Retta, puxa, prende, passa, joga fumaça pro ar E quando bate a onda deixa ela se envolver Bota a mão no joelho e começa a descer Desce, 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 desce piranha Descendo gostosinho na onda da maconha Desce, 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 desce piranha Desce gostosinho na onda da maconha Desce, 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 desce piranha Desce gostosinho na onda da maconha Então se solta piranha, senta só pra geral ver Então se solta piranha, senta pra geral te ver Então se solta piranha, fode pra geral te ver Então se solta piranha, fode pra geral te ver Então se solta piranha, fode pra geral te ver Então senta uma novinha, eu vou lá na noite inteira Toma, 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 vai tomar canseira Toma, 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 toma a noite inteira Tchau, 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 tchau Obrigado.